Quando os missionários entraram e as igrejas, nós tivemos um problema muito sério sobre a cultura, a tradição. Eles falavam que quando um pajé estava rezando dentro de um vaso, é um potezinho de barro, de cerâmica, e quando ele estava rezando, o missionário falava que ele estava possuído de um demônio. Ele tem um demônio no corpo dele, você não tem que usar isso. Eles achavam que isso estava muito errado. E eles começaram a falar as coisas sobre a Bíblia, sobre que o homem não pode ter mais de uma mulher, e que isso é pecado. O Yau Aná começou a sofrer muito com esse tipo de novos ensinamentos. Eles liberaram muitas coisas e proibiram muitas coisas também. Quando a mulher tem um filho, a gente faz um batismo espiritual, faz uma reza, pedindo proteção para uma boa saúde. E os missionários achavam que quando um pajé fazia esse tipo de trabalho, ele estava colocando um demônio dentro do corpo de uma criança. E isso foi muito ruim. Mas quando a gente começou a sofrer com o tipo de coisas que ele estava ensinando, que a gente via que estava errado, eu acho que em 1986, o povo Yau Aná resolveu tirar ele de dentro da tribo. O povo Yau Aná ficou mais ou menos 20 anos sem nenhum tipo de cultura mais. E os índios, como muitos índios fazem, bebendo em vez de tomar Ayahuasca, tomar cachaça, ficar com... Viver uma vida muito triste. A nossa espiritualidade, ela não diz para você, ah, você deve andar assim, ou diga que regra que você tem que fazer, para você alcançar o que você quer. Você é livre para você receber tudo sobre a natureza. O prêmio que a gente recebeu também foi investido no festival, com participação de todo o povo Yau Anáói. Então é uma festa que a gente oferece para a natureza. Nessa festa você está livre para fazer o que você quer. A gente toma numa rodada de 300, 400 pessoas Ayahuasca e você sente uma energia muito grande. E você fica livre para rir, para chorar, para abraçar, para cantar, para tudo. Então, esses são cinco dias que a gente passa recebendo essa força muito grande. Uma parte desse dinheiro que a gente recebeu, a gente investiu nos pajé, para ter mais oportunidade de fazer muitas perguntas e estudar com eles.